DJ Edi Ferrer, corpo chega quarta-feira à Turquia. Cerimónias fúnebres realizam-se em Alcabidesh. DJ Edi Ferrer, 42 anos, filho de Zulmira Ferreira, morreu na madrugada de sábado num hospital na Turquia. As cerimónias fúnebres do filho de Zulmira Ferreira já têm data. O corpo de Eduardo, mais conhecido por DJ. DJ Edi Ferrer chega a Portugal na quarta-feira, 23, e seguirá para o crematório de Alcabidesh, Crescais, onde decorrerá o velório a partir das 18 horas 0. No dia 24, às 13 horas 15, terá início a cerimónia religiosa. Edi Ferrer, filho da comentadora da SIC, foi de urgência para um hospital na Turquia no domingo, 13. Depois de se sentir mal durante uma escala em Istambul a caminho do Catar, em onde permaneceu em coma desde então. Edi foi operado no final da semana a um aneurisma, acabando por não resistir. É com dor e tristeza que Maia, amiga da família, recorda, à Maria, Edi Ferrer com quem mantinha uma relação de amizade e profissional. Foi um choque. Estive sempre em contacto com o Zulmira, que viajou para a Turquia na terça-feira, 15, já Edi Ferrer estava em coma. Ele foi operado no final da semana, que foi quando podia ser operado, operação essa que correu bem. Mas sabíamos que as 48 horas seguintes eram cruciais. A notícia que esperávamos era a contrário do que acabou por acontecer, revela a apresentadora da CMTV. Edi Ferrer viajava sozinho para o Catar onde ia atuar como DJ no âmbito do Campeonato do Mundo de Futebol. A companheira do filho de Zulmira Ferreira também está em Istambul depois de viajar para aquela cidade no início da semana. Ainda não se sabe quando o corpo vem para Portugal, mas a família acredita que deverá acontecer durante a semana. O Edi era já um DJ internacional, atuava no México, Moçambique, Angola, Dubai. Lembro-me bem do início de carreira dele. Foi ganhando admiradores, participou em vários eventos da Maia e eventos. Foi sempre de uma afabilidade, sempre muito simpático e como se diz na noite boa onda. Os filhos dos nossos amigos acabamos sempre por conhecer melhores. Ele era filho único de Zulmira e como todas as mães com filhos únicos. Sempre foi uma mãe muito focada no Edi e ele nela, recorda Maia. Na internet somaram-se as mensagens de apoio a Zulmira Ferreira, algumas delas partilhadas pela própria nas redes sociais, em jeito de agradecimento. Foi através de comunicado que a notícia da morte de Edi Ferrer chegou às redações. No mesmo a família pedia respeito pelo momento. É com profundo pesar que informamos que o DJ Edi Ferrer nos deixou esta madrugada. O filho de Zulmira Ferreira e enteado de Gessoal de Ferreira encontrava-se internado num hospital em Istambul, Turquia, onde tinha sido operado, após sofrer um aneurisma. O falecimento aconteceu na madrugada deste sábado. Quando Edi ainda recuperava da cirurgia, a família agradece todas as mensagens que tem recebido e pede que seja respeitado este momento de dor profunda, lê-se. Na sexta-feira, 18, o agente do DJ emitiu um comunicado às redações, o DJ Edi Ferrer. Filho de Zulmira Ferreira, foi operado, no hospital Safa Kestanesia em Istambul. Na Turquia, após lhe ter sido diagnosticado um aneurisma ou DJ foi internado. Após sintomas graves, a meio de uma viagem para o Qatar onde iria atuar a propósito do Campeonato Mundial de Futebol, podia ler-se. A operação foi realizada com sucesso, garantia o agente Ricardo Azedo na altura. No mesmo documento, Zulmira Ferreira está na Turquia a acompanhar a situação do filho e em nome de toda a família, agradece as mensagens de apoio que tem recebido. Não serão prestadas declarações nos próximos dias pelo que agradecemos que seja respeitada a tranquilidade que a família precisa neste momento, concluiu.